Famílias de sem teto que ocupam uma área da prefeitura lá no bairro São João sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel protestaram ontem na Câmara e pediram o apoio do Legislativo por mais moradia. Com faixas e cartazes pedindo por moradia, um grupo de famílias que ocupou há quase um ano um terreno da prefeitura no bairro São João sob a alegação de não ter condições de pagar aluguel compareceu no plenário da Câmara Municipal para pedir apoio dos parlamentares. Durante a sessão desta terça-feira, o advogado que representa as famílias da ocupação São João utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores de Três Lagos para falar sobre a situação dessas famílias e pedir o apoio do Legislativo e do Executivo para resolver a situação dessas famílias. Os moradores se mobilizaram para poder cobrar do Legislativo porque é uma ocupação que já está há nove meses, sem nenhuma devolutiva satisfatória do poder público e os moradores entenderam que seria uma hora oportuna de lembrar o gestor público de que tem um problema a ser resolvido. Então, eles nos convidaram para estar junto com eles e nós estivemos aqui para poder cobrar dos vereadores. Entregamos ofícios para as comissões dos vereadores, são quatro comissões, se eu não me engano, para que eles analisem a questão habitacional, em especial da ocupação São João. Ainda de acordo com o advogado do movimento, Lucas Bocato, por enquanto as famílias permanecem no local sob respaldo de decisão judicial. A princípio está suspensa, as decisões dos tribunais estão suspendendo a reintegração de posse, certo? Mas as decisões muitas vezes têm prazo. Às vezes o judiciário pode julgar rápido e essas famílias estão sem qualquer resguardo político se forem desalojadas, entendeu? Elas vão literalmente para o meio da rua. Então, a gente precisa reforçar o poder público que se houver a reintegração de posse, essas famílias não têm para onde ir, entendeu? Por isso que nós precisamos desse clamor para essas famílias, em prol dessas famílias, entendeu? E até então, no campo judicial está tudo suspenso, tá? A última decisão foi aquela no começo de fevereiro, no qual suspendeu uma outra tentativa de reintegração de posse, em definitivo, então agora vamos aguardar os demais trâmites judiciais. O líder do prefeito na Câmara, vereador Tonhão, saiu em defesa do executivo, mas reconheceu que existe a necessidade de mais investimentos em habitação. Desde que haja respeito, diálogo, eu, enquanto líder do prefeito, não posso admitir certos tipos de comentário, fazendo analogia ao nazismo ou colocando nós, vereadores, como submissos. Nós pedimos, nós conclamamos as nossas autoridades para que desenvolvam mais projetos habitacionais. Nós sabemos que isso também é uma deficiência muito grande, inclusive por parte do atual governo federal, que não investiu em construção de casas habitacionais, de casas populares, melhor dizendo, projetos habitacionais. E o prefeito já promoveu a regularização fundiária de alguns bairros, o JK, o Imperial, promoveu a infraestrutura, está fazendo a revisão do plano municipal de habitação, já está terminando um cadastro, teve quase 12 mil inscritos, agora estão fazendo filtro, apuração, porque tem muitos fake news e tem outras pessoas que não se enquadram. Então o prefeito tem essa sensibilidade, mas eu acho que agora essa força nossa, esse conjunto, é para que realmente a gente comece de forma eficaz, com a aprovação dessa revisão do plano municipal e com o término desse cadastro, que foi feito pelo departamento de habitação via Secretaria Municipal de Governo, que a gente consiga realmente partir para a fase de execução, ou seja, construir as casas populares e entregar para quem realmente merece.